A receita de hoje é Supreme de Uva, uma sobremesa prática, rápida e surpreendente. Em um bol, vamos colocar a água bem quente, a gelatina e agora mexa bem até dissolver por completo. Na sequência, a gente coloca a água gelada e mexe até diluir. Eu tenho aqui uma forma já previamente untada com óleo e vamos colocar toda essa gelatina na forma. E agora leve para a geladeira até endurecer. Então, enquanto a nossa gelatina está na geladeira, na forma, para ela ficar durinha, nós vamos preparar agora o segundo creme, que é o creme de uva. Primeiro você coloca água quente, a gelatina de uva e agora é importante que dissolva bem. Primeiro na água quente, mexa até dissolver por completo. Agora a água gelada, mistura novamente e em seguida duas caixinhas de creme de leite. E agora mexa bem devagar, até incorporar bem esse creme aqui na gelatina. É bacana você usar um fuê, porque ele consegue dissolver bem. E aí você percebe que essa gelatina, ela fica esse creme maravilhoso de uva, uma cor mais clarinha. E aqui, olha, a nossa gelatina que estava na geladeira já firmou. E para ficar mais gostoso, nós vamos colocar aqui a uva no meio. Por isso é supreme de uva, maravilhoso. É uva de preferência sem semente. E agora que colocamos as nossas uvas, vamos colocar o nosso creme de uva por cima das uvas. Coloca todo o creme. Agora é só levar para a geladeira por duas horas até firmar. Vamos ver como ficou o nosso supreme de uva? Olha a uva saindo. Maravilha. Gente, olha a textura, que delícia. Faça e surpreenda. E aí E aí E aí E aí